Música Mais uma compilação do jeito que vocês gostam, com muito acelero. Ontem saiu de Civic SE cortando de giro de ponta a ponta, hoje vai ser de carro alemão, BMW, Audi e Volkswagen. Mercedes tem algumas também, então já deixa aquele likezinho, meta de 500 likes mano. Você vai ajudar pra caralho esse tetrapléxico mais sexy do Brasil. A gente chega logo a 200 mil seguidores, tamo junto. E se você puder gostar de carro, compartilha nos grupos do WhatsApp, posta nos stories lá e marca a gente que a gente reposta também, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo. Música Agora vai acelero, aumentou o volume, se não aumentou, aumenta agora. Música Música Atenção senhoras e senhores, vamos pra foto. Música 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau